Festival Autêntica, dias 10 e 11 de dezembro no Altice Fórum Braga. O maior festival de inverno em Portugal com Godaline, Regan Bonman, Zara Larson, James Bay, Luisa Sousa, Delazol, Prof Jam, Nothing But Thieves, Jimmy B, Mundo Segundo e Seth The Kid, Dino de Santiago e muito mais. Legenda por Sônia Ruberti